Fala meus picos, fala galera, tudo certo, tudo beleza? Começando mais um videozão aqui de... Ixi Maria! Pronto, isso aqui é o que? Um fantasma agora? Ó o tinhoso aí, ó. Começando mais um videozão de Banger Drive, fazia muito tempo que eu não trazia esse jogo aqui no canal, tá ligado? E é o seguinte, vou trazer aquele videozão que vocês gostam, que é descendo o morro. Descendo ladeira abaixo aqui com os carros. E hoje, como vocês viram aí no título, é com os carros dos youtubers que eu vou fazer, mano. Fazia tempo que eu queria fazer esse video, estou trazendo aqui pra vocês, tá ligado? E qual carro, qual os youtubers que eu trouxe aqui os carros? Estão tendo meio bagaçados aqui, que nem sei o que aconteceu aqui. Mentira, eu sei sim, eu sei que foi você, tinhoso. Ó, o seguinte, primeiro aqui, RS4 do Renan Fiorina, a nova RS4 dele. O Audi R8 do Thiago Reis, a Galardo do... Do Léo da Hornet, o Camaro do Coronado, o novo Camaro dele, pra quem não sabe ainda, ele pegou um Camaro vermelho, não é exatamente essa versão, porém, é o que eu tenho aqui no jogo. E o Skyline do Renato, que tá cinza, tem que mudar pra preto, velho. Pera aí. Agora sim, tá o carro do Renato. Então vamos lá, rapaziada, começar com a RS4 do Renan Fiorini. Vamos embora. Começando aqui. Ó, aqui é... Aqui é o bagulho, ó. Vixi, Marinho, ó a situação do carro. Ó a situação do carro, rapaziada. Desse jeito aqui, eu vou acabar capotando. Calma aí. O carro grudou aqui, velho. Achei que o carro não ia sair mais. Ó, ó o paraxocão já... Moendo aqui. Vamos lá, Renan Fiorini, vamos lá, Renan Fiorini. Renan Fiorini... Chegando, o famoso saquinho. Vamos lá, Renan Fiorini, você consegue. Você consegue. Achei, tá com a morrendo. O motor já tá danificado já. Essa Audi aqui não tá muito boa não, viu? Acontece. Bora. A Audi Zona tá puxando o volante aqui, viu? RS4, hum... Vamos lá, Renan Fiorini. Vamos, Renan Fiorini. Tá descendo muito bem. Tá descendo bem, tá descendo bem, tá descendo bem. Vem até onde, né, que ela vai descer bem. RS4. Tá descendo bem. Vamos lá. Por enquanto, só os paraxocos estão danificados ali, viu? Ela, por enquanto, tá bem. Aqui é onde escorrega, meu amigo, ó. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Aqui é onde escorrega e não para e capotou. Vixe, Renan Fiorini. Renan Fiorini. Renan Fiorini. Meu Deus. Já era, meu amigo. Aqui não tem mais... Aqui não tem mais volta. Ou seja, agora só resta rezar, meu amigo. Aqui a única volta que dá é as piruetas. Que tá dando esse carro aqui. Já era. O motor morreu. Renan Fiorini continua viva ali dentro ainda. E continua viva. Porque a RS4 é um carro muito bom no crash test, viu? De segurança. Ó. Eu tô vivo ainda? Eu tô vivo? Aconteceu. Não, mas na real mesmo, ó. Ia ficar de boa. Sem nenhum arranhão. Por dentro tá suave. Ah, mas já era. Já era. Ih, regaceira. Agora, rapaziada, é a vez do Tiago Reis. O Titi Reis. Vamos lá. Tiagão com a sua R8. Ah, pega. Nervoso o bagulho aqui, viu? O cão do bagulho é nervoso, filho. O cão do bagulho é nervoso. Tiago Reis. Os Hunters. Na verdade, né? Os Youtubers é os Hunters, hein? Na verdade. Ó. Ah, fi. A R8 tá passando aqui mais cegadinho, viu? A R8 já tem um... O... Marcha lenta dela já tá bem mais alta do que a RS4 do Renan, mano. RS4 do Renan já tá mais lentinha. Isso aqui não precisa nem acelerar. Já dá um pulo mais alto já, tá ligado? Ó. Aldizera aqui. Vai que vai, fi. Aldizera. Vai que vai. Ó. Frentona do bagulho vindo, ó. Frentona do bagulho vindo. Nervosa. Parece até um... Tubarão martelo. Aldo é nervosa, mano. O bagulho aqui é cabuloso, tipo. Você que gosta aí dos vídeos de Branded Drive, tá gostando dos vídeos aqui do canal, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, rapaziada. Eu vejo que vocês assistem, não se inscreve aí, velho. Pô, custa vocês inscreverem e dá uma força do caramba pra nós. O likezão também dá uma força muito grande. Deixa o likezão aí pra nós continuar trazendo os videozão top aqui pra vocês. Tipo, eu acredito que eu venho melhorando a qualidade do conteúdo, ou os tipos de conteúdo também. Tô diversificando bastante os jogos, tá ligado? Pra não ficar aquela mesmice, tá ligado? Sempre o mesmo jogo ali e às vezes acaba enjoando pouco. É... Depende do jogo também, né, mano? Depende do tipo de... Que o cara trata ali o vídeo, né, mano? Depende do que o pessoal interage aí, né? Cada um é cada um. Ah, fial de zona veio suave, velho. Se não desencabelar lá embaixo, o bagulho tá bom. Vamos embora, fio. Hum... E parece que virou um sabonete o bagulho. Ah, fial de zona tá inteira. Tô louco. R-8 tanque de guerra, rapaz. Depois tem a galardo do Léo. O GTR do Renato. E o camaro do... Do coronado. O camaro do coronado é muito bonito, viu, galera? O camaro novo que ele pegou ali. Muito bonito. É, fio. Aqui agora é só descer. E tá suave, fio. Ixi, maria. Aqui, ó. Essa câmera aqui que eu queria. Câmera externa. No outro vídeo eu coloquei essa câmera aqui também. É massa, velho. É massa ver essa câmera aqui, ó. É tipo um filmezinho, tá ligado? Tipo um filmezinho de cinema. Um clipezinho. Esse quadro tá lá embaixo. Esse quadro tá lá embaixo. Bagassada. O bagulho é acelerar, tio. Ó. O bagulho aqui é tentar livrar o carro mesmo, fio. O bagulho aqui é ir devagar. Pra pro carro chegar o mais inteiro possível aqui embaixo. O bagulho é tomar cuidado com o carro. Mas tem hora que o carro descambela, fio. Sem se querer. Não segura o freio não, velho. Às vezes é erro meu também e tal. Mas, enfim. Não sei ver. Parece que cada vez que eu venho pra esse mapa que muda alguma coisa, tá ligado? Tipo nas pedras. Ixi, maria. É até essa graminha aqui, ó. O ponto, tá ligado? A linha de chegada é essa graminha aqui. A RS4 nem chegou, fio. Aqui, ó. Dá pra parar aqui, ó. PR8. Show de bola. Vou desligar ela aqui. Puxar o freio de mão. Focar no neutro. É isso aí, ó. R8. Top de linha, fio. Muito bom. Vamos pegar o que agora? Agora é a galarda do Léo, né? Galardona. Já vamos deixar aqui, ó. Desligado os controles. Aí, ó. Deixa ela retinha assim, pelo menos, tá? Fica melhor de descer. Vamos ver se a galarda... A galarda e o R8 são os mesmos motores aí, tá ligado? Só que o ronco do R8 lá tá solcando, fio. Porque tá barulhento. Hum. Falando nisso, galera. Isso aqui é da cidade de Maringá, tá ligado? Pra quem não sabe. Nesse... Nesse... Exato momento. Nesse exato dia, né? Que eu tô fazendo esse vídeo. A Lamborghini do Léo tá aqui em Maringá, mano. Fazendo... Deve estar colocando o escape solcando, alguma coisa do tipo, véi. Tá ali na oficina ali, mano. AutoCenter, tá ligado? Certeza. Já o terceiro carro que ele leva lá, sempre que ele leva lá, é pra fuçar, fio. O bagunzão deve tá ficando louco, rapaziada. Léo da Hornet. Léo da Hornet deve tá aprontando. Você acha que eu não sei, né, Léo da Hornet? Tô ligado, fio. Sua lambuzeira tá lá, fio. Quer dizer, sua lambuzeira tá aqui comigo agora. Na montanha. Montanha. Vai, o lambu tá indo bem, hein? Os carros mais baixinhos, eu achei que ia ser pior. Então, é o melhor que tá indo. PS4. Achei que ia ser melhor que esses carros aqui, véi. Tá ligado, né? Audezeira, fio. Boga igual a lagartixa. Boga gruda, fio. Deu um desbeiçado só nos para-choques, mas em questão de... Vixe, Maria. Lambu deu uma desbeiçada boa aqui, na verdade, né? Desbeiçada. Vamos embora, rapaziada. Vamos embora. Vixe, 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 Maria. Para-choque da lambu já era, fio. Para-choque da lambu já era. Também a bicha é baixa, né, véi? A bicha é muito baixa. Desculpa, Léo, por fazer isso com a sua lamburguine, véi. Sua lambu, véi. Vamos ver. Mas tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem por enquanto. Só os para-choquinhos. O que é um para-choque de uma lambu? Uns 100 mil reais. Rapaz, o volante tá puxando pra caceta aqui, véi. Opa, opa. Não, não, não. Não. Não, 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 não. Foi mal, Léo. Ah, fio, a lambu freou, rapaz. Olha o para-choque da RS4, que é a Renault Viorini. Vem buscar seu para-choque. E o da frente também. Na verdade, vem pegar seu carro inteiro. Só o bagaço. Sobrou só os pedaços da sua RS4, é o PT. Como que você vai postar rastro com o Renato agora? Aqui, ó, camerazinha, né, de lei. Tchau, Léo. Olha o Léozão, oferecendo, calamba. No morro, sem o para-choque. Chama. Vai deixando o like aí, rapaziada. Vai deixando o like. Carter danificado. Agora o óleo já era, né, fi? O motor vai fundir. Adeus, Renan Fiorini. Em terceiro você já está. É, Renan, você tem que ganhar aquele racha lá, fi. Todo mundo está botando fé na sua RS4 aí. Não sei não, vai dar uma briga boa, hein, rapaziada. A RS4 e o GTR do Renato Garcia. Quem que vocês já... Opa, engasguei. Quem que vocês acham que vai ganhar esse racha? O GTR do Renato ou a RS4 do Renan Fiorini? Deixa nos comentários aí. Eu acho que não sei, velho. Vai dar... Sei lá, vou... Eu vou chutar aí, velho. Eu acho que o GTR ainda leva, velho. O GTR ainda leva. É perigoso levar. Bom, Lambo do Léo. Chegou um pouquinho mais destruído que a R8, mas está inteirona aqui, fi. Está de parabéns também, hein. Vamos trocar agora quem que está lá depois. Acho que é o GTR do Renato, né? O GTR do Renato está aqui. Vamos embora. GTRzão do Renato. O fogo não freia, velho. Eu acho que o GTR aqui vai ser o pior todo. Não segura, velho. Mas eu tenho que nem tirar os controles de tração aqui do bagulho. Olha, não para, não para, não segura. O GTRzão é muito pesado, velho. Nossa, já era. Desculpa, Renato. Vamos lá, Renato. Desculpa, Renato. Já era, velho. Já era. Nossa. Nossa. GTR do Renato. Vamos que tire daqui agora. Alguém chama um guincho aí para mim, por favor? Mano, eu só vou tirar ele daqui. Só para ele pelo menos chegar lá embaixo. Então vai travar os outros carros aqui também, tá ligado? Aí, ó. Ele estava de pé. Ele estava de pé. Ele estava escorregando, mas ele estava de pé. Ó, deixei até um pouco o pé do freio para ser justo também. É, não segura. Não segura. Não segura. Segurou aqui agora. Mas ainda assim, mesmo capotando lá em cima. Meu, eu acho que vai descambilar aqui embaixo. Vai ser igual a RS4 aqui embaixo agora. Que dó do GTR, mano. Eu queria que o GTR ganhasse, mano. Só tinha em GTR, né, mano. Ih, barra de direção que já era, né? O volante está... Está tremendo mais. Já era. Estourou tudo. Não tem nem o que fazer mais, filho. Só pisar no freio. Porque nem vai adiantar nada também. Motor já era. PT. PT, Renato Garcia. PT. Já era. Seu GTR. Vai ficar lá do lado da RS4. Ver quem que estragou menos, né? Quem que estragou mais. Sei lá. Enfim. 6-2 já era, filho. Nem o GTR, nem a RS4 vai tirar a racha mais, filho. A disputa aqui não foi nem de racha. Não foi nem quem que ia acelerar mais, filho. Que foi quem estragou menos. E eu acho que meio que empatou, tá? Até nisso é parecido, mano. Ó. E ficou um do lado do outro ainda, praticamente. Coincidência, hein, galera? Como que a roda está girando ali? Que desgramera é essa, velho? Nossa, eu queria saber isso, ó. Tinhoso? É o setinhoso. Vou dar uma latada de moço nitioso. Ele vai, pessoal. Vamos agora de Camaro, né? Coronado. É o último. Eu acho que o Camaro vai se dar bem, tá? Ele é robustão, né, velho? É duro que ele é pesado também. Mas ele não é muito baixo. Ele é muito baixo. Ele freia bem. Ele segura muito bem, velho. Não é liso igual os outros carros, não. Igual do GTR, tá ligado? Só porque eu falei. Não, mas só desviçou o para-choque. Ó. Tá indo bem, tá indo bem. Você viu como que segurou bem? Eu dei uma soltada aí, mas ele segurou ainda aqui na grama, filho. Dá uma segurada aqui, boa. Não, não. Esse Camaro aqui é só... Só administrar aqui agora, rapaziada. Só administrar. Só administrar que ele vai embora. Esse Camaro aqui é bugado. Eles vêm sem retrovisor aqui no jogo. Esse mod aqui. Camaro de... Motoqueiro. Ô, boy. Aqueles... Motoqueiro que dobra os retrovisores pra trás, tá ligado? Naquelas Rapsol. Aí, ó. Camaro do Coronado, filho. Zero. Vai continuar zero ainda. Só um para-choque lá, Coronado, pra você... Ixi, sabe o que eu falei. Vai, Camaro. Vai, Camaro. Isso. Opa, opa. Ixi. Ixi, Coronado. Acho que não vai ser só um para-choque não, viu? É. Eu acho que você vai... Se enturmar lá com o Renato, com o Renan, viu? Tentei controlar o C aqui ainda. Ó o C indo embora, ó. Tchau, Camaro. Ó o Camarão indo embora, ó. Nossa Senhora. Ixi, mano. Já era. Vai parar o momento lá também, ó. Fazer companhia pros seus amigos aqui, ó. Ficou tudo do mesmo a coisa, velho. Impressionante. Tudo do mesmo a coisa. Nossa, que bugado aí. Bom, vamos iniciar a votação aqui agora, né? Como a gente sempre faz. GTR. Moído. Opa. Deixa eu pausar o jogo aqui. Acho que é melhor. Ó. GTR. Moído. RS4. Moído, velho. Tudo mal menos a mesma coisa. Tudo da mesma coisa. Os únicos que ficou aqui, rapaziada. É o Galardo e o R8, velho. E vocês sabem, né, velho? O R8 ganhou. O Galardo em segundo e os outros três lá. Sei lá, velho. Tá ligado? E é isso aí, rapaziada. É isso aí. R8. Não esperava do R8 ganhar. Tá ligado? Carro muito baixo. E é isso aí, rapaziada. Esse aqui foi mais um vídeo de morro. Morro do desafio, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal. É nóis. Falou, beijo. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri